Bom, agora a gente vai dar uma ligadinha aqui, vamos ligar aqui, agora a cabeça vai causar, vamos ligar, lá, pra, pro ratinho, isso mesmo, vamos ligar pro ratinho, dá o mesmo, sacanhal, vamos ver aqui, vamos ver se eles apeiam, né? Alô? Alô? Não me fala? Queria falar com a produção do ratinho, com o Curiarte. Agora é difícil, hein? Quem que tá lá na produção agora, Vanessa? Não, não tem ninguém, porque essa pessoa tá gravando, né? Gravando ou ao vivo? O programa tá no ar, então, não tem como você falar agora. É, eu preciso falar urgente, é de uma matéria de um incêndio, viu? É, mas eu não tenho... General Paulo Cerqueira, aqui, eu preciso falar urgente lá na produção. Mas não tem ninguém na produção, eu preciso estar tudo embaixo, gravando. Então, passa lá pra mim, lá embaixo, algum telefone sem fio, que eu preciso falar urgente a respeito do incêndio, viu? Vou aguardar um pouquinho, por favor. Ok. Quatroze participantes lutando por um papel na novela. Meu coração amanhã, eu pegando fogo. Fogo! Vai falar de outra coisa. Tá legal essa nova casa dos artistas, hein? Não! Todo mundo acessindo. Com travesti e tudo. Mas o que você tá doçando mais? Das pessoas ensaiando, lutando por um objetivo. Então, por que você só repara nas mulheres de... Eu sou mais talentoso que os homens. O que eu posso fazer? Casa dos Artistas 2004. Os quatorze participantes lutando por um papel na novela do FVD. Casa dos Artistas... Estudo 6. Como é que ele tá falando? Reginaldo. O suíter do Ratinho? Hã? O suíter do Ratinho? Não entendi. Aí é o suíter do Ratinho? Não. É, que suíter aqui é? Hã? Não, aqui é o SPT. Certo. Que estúdio? Estúdio 6? Isso. Tá tendo o Ratinho aí, é isso? Tá, isso. A Vanessa, por favor. A Vanessa? É. Quem quer falar com a Vanessa? Coronel Paulo. Hã? Um minutinho só. Ok. Coronel... Paulo. Paulo. Paulo Placito. Um minutinho só. Ok. Tá tendo ao vivo o programa, não? Alô? Alô? É, Coronel? Isso, Coronel. Paulo Placito. Malhado. Curacado. Mô, gente, diga aí. Vamos lá, por aí? Curacado, ele vem. Eu acho que não, né? Paulo Eduardo, não. Não. Não, mas você não tem nem aqui, ó. Tá, o outro. Tá, eu não tenho. Tá, eu não tenho o Paulo Eduardo. Não, tem que ir lá. Você tá com o celular, vai? Vamos atrapalhar um pouquinho, filho. Pelo bem. E, ó, que... Então, o exame parado, ele vai ficar com o material da mulher. Então, a mãe me dá tudo. Tá bom que você dorme aqui nas fofosas, aí vai te ver, ó. É, né? Total, meu bem. Não fala um exame de mim, ó. Ó a produção, depois você copiar tudo, ó. Ó a próxima matéria, ó. Põe na frente, o jacaré. Tô falando de esperma, ó. É, eu falo do esperma, tô achando que é. É, eu coloco hoje, agora. Se quiser ver que você leia pra mim, não, ele tá aqui. Eu ia falar uma, mas é melhor me segurar. Automaticamente. Isso aqui é o item, tem que se agrava a parte de zero. Vem lá, e senta outra vez, só quer faltar. Atende! Alô. Alô, dona Vanessa. Eu. Coronel, Paulo Placito, tudo bem? Tudo. É, eu vou passar uma matéria pra vocês. Hum? É, o jacaré, concorrente do ratinho, vocês ficaram sabendo o acidente que aconteceu? Não. É, então, é isso que eu tô ligando, tô passando pra vocês, se envolveu num incêndio, viu? Ah, mas tá tudo bem com ele? Então, aí é que tá, a gente tá levantando toda a informação, tudo. E queria ver se dê, pensei que querem colocar aí, eu não. Ah, eu vou passar pros meus diretores, me deixa o seu telefone, Paulo. Anota aí. Nossa, querendo, deixa o seu telefone. Fala pra mim. 3-4-2-0 3-4-2-0 6-2-0-1 6-2-0-1? Isso. Coronel Paulo. Paulo Placito. Tá bom, Coronel, eu dou uma ligada pro senhor. Ok. Obrigada. De nada, tchau, tchau. Tá correndo pra novidade. O incêndio é que o coração amanheceu pegando fogo! 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 Foi uma boração que faz um boração que me deixou assim. A gente não tem o que fazer nesse programa. Não tem pra perceber, não tem pra perceber.